Música Liga pra gente 33073951 e 33073952, o nosso WhatsApp também está conectado com você. Quem está ligado com a gente pelo Facebook, olá Facebook! Um grande beijo para todo mundo que está no interior do estado, que acompanha a gente todos os dias, que não perde um programa da comunidade, ligado com a gente pela internet. Nosso WhatsApp é 99207-0090, a gente está aqui esperando pelo seu contato, pela sua ligação, pelo seu telefonema. Hoje no programa da comunidade nós vamos atualizar as informações da chuva de ontem, uma chuva torrencial, caiu na cidade, interditou avenidas, interditou ruas, deixou uma van escolar com nove crianças, bloqueada numa rua, porque a condutora da van não sabia por onde sair, ou seja, foi um prejuízo danado. E a gente vai trazer pra você essas e outras informações aqui no nosso programa da comunidade, claro, a gente conta com a sua participação, fica ligado com a gente pelo 33073951, 33073952. Deixa eu trazer uma outra notícia, tem premiação hoje no nosso programa da comunidade? Tem premiação hoje porque hoje é dia de lanche e vai ter premiação, fica ligado, daqui a pouco a gente vai trazer pra você. Participa com a gente pelo nosso agora premiado, 33073950, vai ter sorteio hoje. Vamos lá trazer a primeira notícia, vamos lá trazer a primeira notícia de polícia nesse dia. Cadê a sirene, Ricardo? Tá com o dedo onde, Ricardo? Bora, bota esse dedo na sirene, no botão da sirene? Olha só esse caso, olha só essa história pra você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa. Presta atenção, vai ser comunidade, diretor? Vai ser comunidade? Então tira essa sirene, tira a sirene daí, porque se não tem sirene, não vai ter a sirene não ainda agora. Tira essa sirene. Olha, você que tem do outro lado ligado com a gente, tá uma fartura lá na rua Parabaroba, Paribaroba, Paribaroba, uma fartura. Tá fartando tudo, tá fartando água, tá uma fartura de água da nada, fartando, não é fartura de muita água não, tá faltando tudo. O Vanderlei Modesto foi lá conferir e traz pra gente a denúncia da falta de água da comunidade. 11h06. Água aqui durante o dia é só da chuva, porque na torneira há uma semana não tem. O aposentado Pedro Araújo, de 71 anos, disse que acorda às duas da madrugada para conseguir um balde d'água. É preciso se levantar, a gente tem que pegar uma doença aqui pra poder encher as coisas. Tá aqui, ó, é tudo cheio e guardado, ó. Que quando é seis horas da manhã não ingesto mais água. Nós estamos com seis dias hoje que não tinha água. Seis dias. A reclamação de água. A gente telefona pra lá, sabe o que ele é refleto pra gente? Não, tá tudo normal. Tá tudo normal, só o senhor que tá reclamando, é o que ele fala. A dona de casa, Marinette Nunes, está revoltada. Ela disse que a conta de água chega todo mês, mas a água que é bom, nada. Aqui a água só dá vento e a gente paga uma conta que é um absurdo. Tá aqui minhas provas aqui, das contas. Infalível, vem todos os meses. E aí a gente vai ter que carregar água dos postos dos outros, pagar pra poder ter em casa água pra consumir, né? A estudante Suzy Carvalho reclamou que tem que andar um quilômetro para conseguir água. E às vezes não consegue. E ontem eu fui até na vizinha atrás de água. E não tinha água. Os moradores em protesto mostram as contas que não falham. Nós estávamos parando a água da chuva pra cozinhar, pra tomar banho, pra lavar roupa. Então não é interessante nós viver pagando conta que nós não ter água, né? Liguamos pra lá várias e várias vezes. Nós liguemos pra lá e não apareceu ninguém pra dar nem satisfação, né? Esta é a realidade dos moradores da rua Paribaroba, do bairro Valparaíso. Câmera 2, Cheêvena? É a 2, Cheêvena? Diz pra mim, Cheêvena. Fala comigo se é a câmera 2. Não, não é a câmera 2. Dá uma olhada pra cá pra fora. 11 horas e 6 minutos. Deixa eu falar com você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. O que é que está faltando pra Águas de Manaus regularizar o fornecimento de água na cidade? O que é que está faltando? Qual é o problema? E outra, se não tem água, vamos fazer o seguinte? Não cobra. Não cobra a conta. Se não tem água na torneira do consumidor, não cobra a conta. Porque é injusto a gente ver uma senhorinha, como essa que a gente acabou de assistir aqui na nossa reportagem, na reportagem do Vanderlei Modesto, segurando a conta com o rosto cansado da luta desse mundo. Rosto cansado. Cheio de marca, de tanta sabedoria. E não consegue lavar o prato, não consegue lavar a roupa, não consegue lavar a casa. E lá segurando um monte de conta. E sabe o que me causa mais, mais, é... Torpor, vou dizer pra você uma coisa, viu? Me causa mais tristeza, é tá lá o comprovante do pagamento. Porque ela pode até não ter água na torneira, mas ela não deixa de pagar a conta dela. É um absurdo que o Ministério Público não faça alguma coisa. É um absurdo que o Ministério Público... É horrendo que o Ministério Público não resolva o problema dessas comunidades, que sofrem, não é de hoje, com a falta d'água. Você se lembra que o programa da comunidade tinha até uma brincadeira que a gente fazia com o Carlinhos, que está de férias, e eu vou resgatar essa brincadeira. Chutar o balde vazio, porque não tem água, vai chutar o balde vazio aqui no programa da comunidade. Porque é um absurdo a gente ver isso. Nós estamos em fevereiro de 2019, no estado que tem mais água potável do mundo. Mais água potável do mundo. É um absurdo a gente ver isso. É de causar tristeza a gente ver esse tipo de notícia que a gente ainda tem que trazer em pleno século XXI, no estado do Amazonas, conhecido no mundo inteiro. E as pessoas não conseguirem lavar uma vasilha, ou pior, não conseguir tomar banho, não conseguir resolver o que tem que resolver em casa, porque não tem água na torneira. E a conta cobrada lá todo dia. A conta cobrada todo dia. É um absurdo a gente ver isso. Não está certo. Nós mantivemos contato com a Águas de Manaus, e a Águas de Manaus informou por meio de nota que enviará uma equipe ao local da rua Paribaroba para verificar a situação. Ah, isso não é nota, gente. Pelo amor de Deus, é sério. Isso não é nota. Faça-me o favor. Isso é nota de quê? É nota de vai lá, bobão. Não, a gente não tem o nariz atravessado. Vocês sabem exatamente o que está acontecendo lá na rua Paribaroba. Vocês sabem exatamente o que está acontecendo. Não tem água na torneira. Não tem que mandar a equipe no local. Aliás, manda a equipe para resolver o problema. Se for para resolver o problema, a gente fica calado. Agora, para mandar uma equipe para verificar a situação relatada, eles já... Ei, deixa eu trazer uma informação para vocês aqui. Atenção à assessoria da Águas de Manaus. Atenção à assessoria. Eles já avisaram vocês do problema. Eles já ligaram para vocês, já avisaram do problema. A situação relatada já é de conhecimento de vocês, porque os moradores de lá já avisaram a todos aí da Águas de Manaus. Aí vocês vão mandar uma equipe para quê? Para fazer o telespectador de bobo? Para me fazer de boba? É para isso? Para me fazer de boba? Me fazer de boba? Não, não. Não tem que mandar a equipe nenhuma lá. Tem que mandar a equipe para fazer o trabalho, e não para verificar a situação. A situação já está verificada, tá? A situação já está verificada, nós já verificamos. Ou então, faça melhor. Pare de cobrar a conta de água. Pare de cobrar a conta. Pare de cobrar. Porque se quer para consertar cano quebrado, a Águas de Manaus resolve o problema. O telespectador tem que ligar para cá para dizer que está brotando água do chão. Água potável, água tratada. Água tratada. E aí? O telespectador fica sem água, a água fica sendo desperdiçada pelas ruas da cidade, e o telespectador, o morador, principalmente o morador daqui do Valparaíso, tem que pagar a conta de água todos os dias. Tem que pagar. Porque se não pagasse, o que acontece? O nome do cidadão que está sem o fornecimento do serviço vai para o SPC e para o Serasa. Entendeu? Aí não consegue mais o cartãozinho lá da Riachuelo para comprar roupa para as crianças, não consegue mais aquele cartão de crédito com limite, mesmo que baixe, mas para comprar o supermercado, para fazer o supermercado, para comprar um sanduíche. porque a Águas de Manaus colocou o nome das pessoas no SPC e no Serasa. E quem é que coloca o nome da Águas de Manaus no SPC e no Serasa? Quem é que classifica a empresa como uma empresa que não presta o serviço a contento? É uma concessionária do serviço público? Se a empresa não está prestando o serviço a contento, tem que pegar o Ministério Público, tem que ir lá, fazer as notificações e comprar essa briga. Alguém tem que comprar essa briga? O consumidor não pode ficar nesse prejuízo. Não é o consumidor que fica nesse prejuízo. Então vamos lá e trazer para a gente aqui uma solução útil. Me traz uma nota útil. E não notinha de CTRL-C e CTRL-V que diz que vai mandar uma equipe no lugar, tá? Um grande beijo para todo mundo que está acompanhando a gente lá no Facebook. O Alexandre, obrigado Alexandre. O Diego, o Santos também, a Débora, a Sueli, a Sheila, que está todo mundo ligado. E também chateado com a gente aqui por causa dessa questão da Águas de Manaus. Heinerson, muito obrigada. Heinerson é o Heinerson lá do nosso salão, gente. Heinerson. Heinerson está ligado com a gente, também merece um beijo. Um grande beijo para todo mundo ligado com a gente pelo Facebook. Nath, Nath, que também está ligada com a gente. Muito obrigada pela audiência. Tem número para você mandar seu vídeo. Preste atenção. 993276649. Esse aqui é o nosso WhatsApp agora. Vou pedir para tirar outro número daqui por enquanto. 993276649. Está preparando o almoço? Manda foto para a gente. Está chovendo aí no seu bairro? Manda foto para a gente. O bueiro transbordou? Manda foto para a gente. Está todo mundo na frente da televisão assistindo o programa? Manda foto para a gente. Preste atenção. Pode colocar esse telefone aí. Coloca lá. Agora, barra, Márcia. Põe lá. Agora, barra, Márcia. 993276649. Mas agora quem vem aqui na tela do nosso programa da comunidade é o Emerson Santos com o nosso Minuto Oferta. Muito bom dia, Márcia e telespectador do programa da comunidade. Minuto Oferta informa. O rei chegou aqui no Coroado, na Zona Leste de Manaus. Home Center com um reinado de ofertas para você. Vamos coroar você com muitas ofertas para a sua casa e também para a sua vida. Jonathan, muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos aí em casa. O Jonathan é o filho do rei. Boa noite. Somos filhos do rei. Todos nós. Todos nós. Vão de oferta e promoção. Essa caixa está na promoção. Caixa d'água Tigre exclusivamente. R$ 189,90 à vista. Pode conferir. É para você correr para cá e aproveitar. Estacionamento, né Jonathan? Nós temos aqui um estacionamento amplo para você. Funciona de segunda a sábado. É isso? Domingo a domingo. Ah, é domingo a domingo? Você perdeu tempo. Olha que maravilha para você vir fazer todas as suas compras. Você que gosta de economia, está reformando. Você precisa... Sabe aquele abajur? Sabe aquela luminária que você precisa? Você encontra tipos de ambientes. Temos luminárias, acabamentos finos. Para todo tipo de local, você pode estar utilizando os tipos de luminárias. Maravilha. Tem promoção, né? Continua as promoções. O porcelanato... Não, está aqui. Vamos mostrar aqui. Aqui, olha. A promoção. Está aqui, olha. Olha aí, a promoção tinta. Acrílica branca, Vitória Regia, latão com 18 litros, apenas R$ 59,90 à vista. E também o porcelanato na oferta e promoção, viu? Que era de R$ 54,90 por... Baixamos para R$ 42,90 o método porcelanato polido bege. À vista para você aproveitar, viu? Olha aí, muitas ofertas e promoções. Olha o tamanho da loja. Por isso está todo mundo aqui comprando, aproveitando e economizando. Agora, senhoras e senhores, você que é telespectador do programa da comunidade, você sabe que todos os dias tem minuto, oferta e tem sorteios para você. Então, dá uma olhadinha aqui, essa mesa de sorteios, de prêmios, para você que vai mandar um WhatsApp agora. 9-9-4-27-07-29. 9-9-4-27-07-29. Manda agora, manda, 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 manda. Porque você vai concorrer aqui, olha só. Isso aqui é um latãozão, né? Latão de tinta que rende aí em torno de 200 metros quadrados. Dá para você pintar muita coisa com ela. Isso aí! E também tem esse kit aqui de acessórios para o banheiro. Essa luminária aqui, que é uma luminária maravilhosa, hein? É uma luminária repelente, que você liga e ela absorve todos os insetos para dentro dela. Então, todos esses produtos aqui é para você que vai mandar mensagem de texto agora. Volto contigo para o estúdio, Márcia! 11 horas e 16 minutos. Muito obrigada pela audiência, Emerson Santos. Olha, a gente falou, a gente estava falando agora há pouco sobre um problema de falta de água lá no Valparaíso. E fizemos a denúncia aqui para que a Águas de Manaus tome providências com relação a isso. Solicitamos que o telespectador entre em contato conosco para poder reclamar a falta de água no bairro deles, em cada bairro que vocês moram aí e que está com problema. Inclusive, falei, falei, eu não acredito. É verdade isso, Ivan? O Ivan está me dizendo que tem três meses que essa água está brotando aí dessa rua lá do Mundo Novo. Nessa rua aqui do Mundo Novo. Três meses! Já chamaram por diversas vezes a Águas de Manaus. Três meses! Água potável, água atrapada, água que a gente paga para fazer o serviço, porque não são os diretores da Águas de Manaus que estão pagando esse serviço. São, olha isso, água tratada. Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público para multar a Águas de Manaus? Cadê o Ministério Público para cobrar rapidez na hora de consertar esse monte de água desperdiçada? É um óleo d'água. É um óleo d'água, não é isso, diretor? A gente pode chamar óleo d'água disso aí? É um óleo d'água. Está brotando água do fundo da terra, porque com certeza absoluta isso aí tem um cano quebrado aí embaixo. Água potável da Manaus, da Águas de Manaus. Eu quero porque quero dizer Manaus ambiental e é Águas de Manaus. E tem para o telespectador na linha do programa. Vem lá do Mundo Novo. Antes de mais nada, eu quero agradecer o telespectador que liga para a gente, para reclamar, que a gente vive para vocês e por vocês. Muito obrigada para todo mundo que está ligado com a gente em todas as zonas da cidade. Obrigada, Augusto. Obrigada, Diego. Está todo mundo na magistral trabalhando agora. E está todo mundo ligado com a gente pelo Facebook. Obrigada. Não pode falar, não. Não pode falar, diretor? Estão no intervalo. Estão no intervalo assistindo aqui o programa da comunidade. Anderson Azevedo, muito obrigada pela audiência. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo ali na denúncia, no Mundo Novo, aqui na denúncia que a gente está trazendo para vocês. Vocês que estão ligados no Facebook, é ou não é de se indignar? Em pleno século XXI, a gente falando de contenção de água, preservando a água. Tem gente passando sede na África. Tem gente passando sede ali no Nordeste. Ou nem tão longe, vou aqui no Nordeste mesmo. E olha só o que está acontecendo aqui no Amazonas. Tem telespectador na linha do programa da comunidade lá do Mundo Novo para conversar com a gente. Alô? Alô? Alô, 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 produção? Vem aí, produção, por favor, telespectador. Estou te ouvindo. O telespectador que estava tentando manter contato com a gente, que foi o que mandou essa denúncia para a gente pelo nosso WhatsApp. Isso é uma... Manaus! Águas de Manaus. Águas de Manaus. Assessoria. Assessoria funciona lá na Águas de Manaus. Está sabendo que o programa da comunidade está falando de vocês. Mandem agora alguém lá no Mundo Novo. Tem água lá há três meses sendo desperdiçada. Três meses. Nós acabamos de receber um vídeo. Vocês vão esperar o quê? Mandar uma equipe para poder avaliar a situação? Vai mandar uma equipe para avaliar a situação? Ou vai mandar uma equipe para abrir ali aquele asfalto e resolver o problema? São três meses de água desperdiçada. Três meses. Faz ideia de quanto dá? Quantos litros, litros e litros de água que dá isso aí? É lá nas proximidades da escola Hilton Melo. Escola Municipal Estadual de Hilton Melo. Você vai identificar lá que não pode ter duas escolas, uma municipal, uma estadual e Hilton Melo. Tem uma escola Hilton Melo lá nas proximidades do Mundo Novo, onde está tendo vazamento de água. Três meses. Três meses de vazamento de água. Três meses. E olha, aqui no Amazonas é assim. Quando não sai água da terra, cai água e cai muita água do céu. E ontem foi um dia que nós aqui lidamos muito com essa questão dos alagamentos nas avenidas. A Constantino Nery ficou intransitável. Vários pontos da cidade tiveram que ser interditados por causa do volume de água que ficou acumulado. E para acabar, como se não bastasse todo esse constrangimento, uma parte de uma passarela desabou na tarde de ontem. A parte da escada ali que liga aquele meio ali que atravessa na rua. E desabou na tarde de ontem lá na Avenida Torquato Tapajós. Deixou o trânsito claro, como se não bastasse a chuva. Deixou o trânsito complicado. Graças a Deus que não teve ninguém. Mas a gente vai ver aí como é que foi essa cobertura do Valdir Adriano. 11h22, roda para mim. Este vídeo mostra o momento exato em que parte desta passarela cai dentro do Igarapé. Além da escada, esta placa também caiu. Assim como parte do piso deste posto de combustível. O problema fez com que o trânsito ficasse complicado no sentido centro-bairro da Avenida. A queda da passarela foi no final da tarde. E desde a hora do acidente, a prefeitura isolou toda a área. Porque a terra está cedendo por baixo e corre o risco de ter mais desabamentos às margens do Igarapé. Um solo instável. Assim está a margem direita deste Igarapé que passa por baixo da Avenida Torquato Tapajós. No trecho do bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. Moradores da região culpam o serviço de drenagem pelo desabamento. Toda vez que dá uma chuva, alaga. Ultimamente, a oficina do rapaz aqui estava cheia de carro novo. E deu uma chuva, alagou os carros todos. Mas a prefeitura rebate que a queda da estrutura só ocorreu devido a uma obra particular. O Igarapé foi estreitado, a meu ver, por três fatores. Este posto, que cometeu claramente um crime ambiental e vai ser responsabilizado por isso, seja perante a SEMAS, que é quem considera ou desconsidera o direito à licença para funcionar, seja perante o Ministério Público ao qual eu recorrerei. Pela noite, máquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura deram início ao trabalho. Bom, é gravíssimo isso que o prefeito acabou de dizer. Porque se tem um posto que foi construído e a obra foi finalizada sem ter sido interditada, sem ter sido multada, é porque teve autorização da SEMAS. E se não teve autorização da SEMAS, cadê os fiscais que não viram a construção do posto? Esse posto não foi construído às escuras, ele foi construído em plena luz do dia. Olha só ainda aqui imagens de ontem que a gente recebeu. Olha o momento em que a parte da passarela desaba. Olha só isso. Olha o momento em que parte da passarela desaba, porque a água... Tira a tarja, Ivan. Retorna pra mim essa imagem, tira a tarja pro pessoal que tá em casa entender onde foi, o que foi que aconteceu, porque que essa passarela desabou. Se você prestar atenção, embaixo, no chão, o chão cede. Vamos tentar resgatar aí sem a tarja, que é pro pessoal de casa avaliar direito. Olha aí, ó. Esse aí foi o trânsito, como ficou a situação. Teve que ser liberada a faixa azul, obviamente, pra poder melhorar o fluxo do trânsito. E olha só o momento aqui que o Gisele vai já puxar pra gente, do momento em que essa escada dessa passarela, o chão cedeu, puxou. Olha aí, ó. Olha aí. Olha lá embaixo. Olha lá. Vocês viram ali, né? O que que aconteceu? Embaixo tem o igarapé e vem o prefeito dizendo que o posto foi construído de forma irregular. Se o posto foi construído de forma irregular, quem autorizou a construção do posto? E se o posto foi construído sem autorização, cadê a fiscalização que não impediu? O fato é que essa chuva trouxe enormes prejuízos pra todas as pessoas. Nós temos um caso de uma mulher que ficou engatada dentro de uma van com nove crianças porque não conseguia sair da rua em que estava. Hoje cedo, a Meis Chapiama acompanhou todo esse dia ali dessa parte da passarela, né? Quais foram os primeiros movimentos ali em torno de resolver esse problema? Como é que tá o trânsito ali na região, ali naquela localidade? E parece que já foi informado que a passarela vai ser demolida. Óbvio, acho que não dá pra pregar uma outra escada ali porque a estrutura da passarela deve ter sido danificada com a queda da escada. A Meis Chapiama acompanhou todas essas primeiras horas da manhã de hoje e as primeiras providências da prefeitura. E ela atualiza pra gente. Meis Chapiama. Márcia, eu estou aqui na Torquato Tapajós, bem em cima da passarela onde parte da escadaria desabou na tarde de ontem com a forte chuva que caiu na nossa cidade. Essa parte aqui já está isolada, mas essa outra parte está liberada para os pedestres para o lado da Torquato Tapajós, sentido bairro centro. Devido a isso, hoje pela manhã, uma cratera se abriu bem próximo onde houve esse desabamento. Os funcionários da Semif já estão aqui no local fazendo serviço de drenagem. Alguns pedestres estão utilizando aqui parte da passarela. Esse aqui tá isolado. Você não sabia que tinha desabado? Não. Você passa aqui todos os dias? Passa sempre o trabalho. Quando eu voltei, até ontem eu passei, estava atalagado, passei a monitor e mexe com a minha calça. Não sabia. Depois de saber desse desabamento que você soube, ainda pouco que eu vi que você se espantou quando viu a área isolada. Você ainda vai passar aqui mesmo assim? Bom, eu passava por aqui, né? Agora eu vou ter que dar uma volta, né? Mas espero que não aconteça mais isso, né? Sim. Olha, Márcia, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, já determinou que toda a passarela seja demolida. Mas até agora não há uma previsão para que isso aconteça. Agentes do Manaus Trans já estão aqui no local para dar melhor fluidez ao trânsito. Assim como também o semáforo está sendo colocado nesse momento pelos agentes para que os pedestres possam utilizar desse semáforo. Como também na noite, nessa madrugada, foi colocada, foi feita uma faixa de pedestres para que as pessoas possam atravessar. Já que a Avenida Torquato Tapajós é uma das mais movimentadas da nossa cidade. E tem um grande fluxo não só de pessoas, quanto de veículos, assim também como os comércios. Olha, segundo informações de um engenheiro da prefeitura, o que pode ter ocasionado esse acidente foi o afunilamento do Igarapé dos franceses e isso acabou ocorrendo aí o desabamento dessa escada. O prefeito de Manaus ainda disse que por conta disso o Igarapé dos franceses, que corre aqui embaixo da passarela, foi estreitado. Houve o estreitamento do Igarapé devido à construção desse posto de combustível, essa drogaria e mais um galpão. E que por conta disso ele vai cobrar providências, ele vai responsabilizar as pessoas que fizeram o estreitamento do Igarapé por crime ambiental. Mais detalhes sobre o desabamento e como anda aqui a Avenida Torquato Tapajós depois desse acidente de ontem, a gente traz mais tarde no Jornal em Tempo, às 5h20. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Meisha Piamo. Olha só que gravidade essa informação que a gente está trazendo agora e toda essa situação que aconteceu. Vocês se lembram que parte ali da Djalma Batista também cedeu devido a uma construção irregular de uma rede internacional de sanduíches. Vocês se lembram perfeitamente que ela chegou a ficar interditada por volta de nove meses. Se eu não me engano, foi de seis a nove meses, quase o ano inteiro, a Torquato Tapajós. Isso precisou ser interditada porque o ideal era que o Igarapé fosse, fossem feitas umas manilhas para que esse Igarapé passasse por essas manilhas. E essa reforma teve que ser feita a posterior e depois que desabou tudo e acabou com tudo ali na Djalma Batista causando um transtorno sem tamanho. E agora a gente vê a história se repetindo. A gente vê a história de um posto de combustíveis e de uma farmácia que foram construídos, dois empreendimentos que foram construídos, ali aos arredores do Igarapé, com certeza colocaram ali barricadas, fizeram ali aquele saco, colocaram aquele saco de areia para poder impedir que a água do Igarapé interditasse, passasse para os imóveis e aí ele foi afunilando. Com esse afunilamento, a água ficou mais forte. Não é isso que acontece? A água ficou mais forte. Com a chuva, a chuva ficou mais torrencial, aumentou mais ainda o volume de água do Igarapé e fez o quê? Levou o que estava pela frente, papai. Levou o que estava pela frente. O que ele vai fazer? Vai desviar ou a água vai dizer, não, vamos por ali não, vamos embora por ali? Não! Não, não dá! Segundo a Defesa Civil, hoje, ontem, já tinha chovido, choveu em Manaus, ontem, cerca de 61,2 milímetros. As áreas mais afetadas, como eu já tinha dito para você na manhã de ontem, foram as zonas centro-oeste, 84 milímetros, só na zona centro-oeste e na zona oeste, 76 milímetros. Bairros como Nossa Senhora das Graças, aqui, aqui onde a TV está estabelecida, Nossa Senhora das Graças, Adrianópolis, situada, diretor também corrigindo, bairro da União, Tarumã, Compensa, Santo Antônio e demais localidades dessa região centro-oeste foram as que foram mais atingidas. Uma situação precária que a gente enfrentou por causa da chuva torrencial de ontem, hoje já choveu um pouquinho e a gente espera que essa situação não se repita, né? Como, né? Vamos esperar que não chova mais. Seu Francisco, não é isso, diretor? Seu Francisco está ligado com a gente pelo Facebook, muito obrigada, Seu Francisco. Não, ligou! Seu Francisco, o senhor ligou para cá e não falou comigo? Como assim? Ele ligou para cá dizendo que gosta de assistir o programa, que gosta aqui, lá do Santo Inês, da próxima vez que o senhor ligar, peça para falar comigo, que o diretor passa a ligação, não tem problema nenhum não, pode ligar que ele passa a ligação. Tá bom, Seu Francisco? Lá do Santo Inês, um grande beijo para todo mundo. Mas agora você que está aí do outro lado, fica ligado com a gente, porque o Emerson Santos tem mais um Minuto Oferta para trazer para você. Compre, 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 economize no melhor lugar, você sabe onde eu estou, no rei, no rei. O rei chegou na Zona Alerte. Agora é o seguinte, meu amigo e minha amiga, você que está me assistindo nos quatro cantos da cidade de Manaus e também de todo o interior do Amazonas, já mandou sua mensagem de texto? Ainda não? Está de bobeira? Você mande agora, preste muita atenção, viu? Você mande agora a sua mensagem de texto, o WhatsApp é para o 994-27-0729. Você vai concorrer esse abajur aqui, ó, a primeira pessoa, viu? Esse abajur aqui, repelente. Esse kit de banheiro, esse spinner, esse chaveiro e também esse 18 litros de tinta branca. E aí, o que você quer? Está esperando o quê? Mande agora a sua mensagem. Vamos explodir esse celular, viu? Com bastante mensagem. Agora, gente, eu estou aqui no home center, aqui no coroado. Não tem errado. Sabe por quê? Porque tem uma estátua, né? Isso, Jonathan? Do rei. Tem um rei enorme na frente, lhe esperando. E de segunda a segunda é o atendimento aqui na loja. Aqui você vai encontrar pisos, revertimentos, ferramentas elétricas e manuais, tintas, materiais elétricos e hidráulicos, produtos de decoração, jardinagem e muito mais. Mas o bacana dessa loja é que pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Pode vir para cá, que a gente faz qualquer negócio. E também tira todas as dúvidas, né? As informações, né? A pessoa chega aqui, ah, eu queria uma tinta de uma cor, eu queria comprar aquele acessório para o meu banheiro, para a minha sala, para o meu quarto. Aqui tem. Nós somos a solução para o seu problema. O que você precisar, você nos consulte e que nós tiramos suas dúvidas. É isso aí. E é um reinado, sabe de quê? De ofertas. Deixa eu te dar mais duas. Ofertas para você que é telespectador, para você que vai vir hoje, ainda hoje. Tem que vir aqui, gente. Tem que vir aqui pegar a sua coroa. Eu já peguei a minha para você vir fazer as suas compras. Essa maquita está na promoção. Essa Serra Mármore, ela é única no mercado. Ela é industrial. Acompanha dois discos de corte. Apor apenas 199,37. E também tem mais. Massa acrílica na promoção, o galão com 3,9 quilos da Souvenir, apenas 24,77. Maravilha, é promoção. E ele está chegando aqui com o resultado do sorteio. Quanto é o seu nome? Márcio. Márcio. Olha só o final do telefone. 23,69. 23,69 é o ganhador. Parabéns para você. Gente, seguinte. Vamos cantar parabéns que hoje é aniversário dele. Parabéns para você, nessa data querida. Volto contigo no estúdio, Márcio, que vai ter bolo, vai ter tudo aqui, tá bom, Márcio? Volto contigo. Só ver se vai ter bolo aí, porque aqui vai ter esfirra. Pode ter certeza. Tudo bom, Letícia? Ótimo. A Letícia que está aqui com a gente lá do lanche Esfirra Mania, melhor de Manaus. Sabe que toda quinta-feira você pode ganhar um super kit de esfirra com refrigerante, né, Letícia? Sim. Refrigerante de 1,5 litro. E hoje você trouxe quais sabores para a gente? Bom, hoje eu trouxe sabor doce, como prometido da semana passada. Olha, eu trouxe Romeu e Julieta. Ele quer que eu abra, mas não quer que eu morda, gente. Não tem problema não. Esse aqui é de? Esse aqui é de chocolate com banana. Como eu queria. Eu vou dar uma mordida. Eu posso morder? Agora? Depois. Posso. Ai, gente. Olha aqui, ó. Ai, que delícia. Ai, eu te babei. Desculpa. Desculpa, eu te babei. Desculpa. Tudo bem. Isso aqui pode ser seu ou nosso agora primeiro. Daqui a pouco eu vou morder para saber se está bom. Eu tenho certeza que está bom. Claro. Mas eu vou comer para poder falar com propriedade, com autoridade. Não diga lou, diga lanche Esfirra Mania, a melhor de Manaus. É isso? Sim. É isso, produção? Lanche Esfirra Mania, a melhor de Manaus. Daqui a pouco eu volto para dar uma mordida aqui, tá, Letícia? Tudo bem. E vocês entregam, né? Sim, a gente faz entrega, temos... A gente trabalha com... A gente tem dois locais. Um na Max Teixeira, em frente ao Armazém Portelo, número 1000, e outro fica na Rua Sousa Campos, no Centro Comercial Beija-Flor. A gente trabalha com disco e entrega. Tá ótimo. Olha lá. Eu deixei ela falar tudinho bonitinho para saber se estava tudo certinho. Ela falou direitinho, né? Tá aprovado o dono aí da Lanchonete? Tá aprovado, né? Tá bom. Ah, o Diego, que trabalha na Magistral, que eu já mandei um beijo ainda há pouco. Eles são do segundo turno da Magistral, vão pegar só a tarde e todos eles estão assistindo o nosso programa. Obrigada, Diego. Um grande beijo. Joana tá ligada com a gente também pelo Facebook? Olha aqui, ó. O Anderson Azevedo também tá reclamando com a gente que não asfaltaram a rua da casa dele. Nós fizemos uma matéria com ele, foi isso, diretor. E até agora, asfaltaram outras ruas nas proximidades da casa do Anderson Azevedo. E agora a gente tá recebendo a reclamação de que não asfaltaram a casa dele. A gente vai fazer uma matéria lá, tá? Maria Nazaré, obrigada. Um grande beijo. Adriano também ligado com a gente pelo Facebook. Muito obrigada pela audiência, vocês que estão aí do outro lado. Agora, Ricardo, coloca o dedo na sirene. Coloca, Ricardo. Coloca o dedo na sirene. Olha só esse caso que eu vou trazer pra você. Caso inusitado. Um industriário foi saqueado pelo cunhado e aproveitou a agressão pra tentar ganhar uma indenização por acidente de trabalho. Acreditem, mas a polícia descobriu a falcatrua. Vamos ver. É, a casa caiu. Esse é o Geovane de Souza, de 20 anos. No dia 15 de janeiro, ele esfaqueou o cunhado, o industriário Anderson Picanço. Ele bateu na minha irmã, ele tava dando um soco na minha irmã e eu não ia deixar ele bater na minha irmã. Ele é muito mais alto do que ela e muito mais forte. E a única maneira que eu vi pra parar ele foi essa maneira que eu fiz. Mas após o crime, a vítima, o industriário Anderson Picanço, que permanece internado, tramou com a esposa um plano. Deiziane foi à delegacia dizer que o marido tinha sido vítima de uma tentativa de latrocínio no momento em que esperava a rota da fábrica onde trabalha. Com a prisão de Geovane, a polícia acabou confirmando que já desconfiava. Que na verdade nunca houve uma tentativa de latrocínio, mas sim uma falsa comunicação de crime. Tudo isso pra beneficiar a própria vítima. A história não é essa, ela é um pouco mais sórdida, vamos dizer assim. Houve um conluio, um acordo tácito entre Anderson e Deiziane, onde se registrasse um boletim de latrocínio, simulando que Anderson estaria indo para o trabalho. Assim, Anderson ganharia a sua benesse trabalhista, já que se caracterizaria como um acidente de trabalho. A polícia pegou mensagens de celular com a armação entre Anderson e a esposa. Geovane não sabia dessa trama. No final, ele acabou preso pela tentativa de homicídio. Mas, segundo o delegado, tem grandes chances de ser inocentado. Uma vez que a agressão foi para defender a irmã. Já Anderson, além da facada, vai responder por falsa comunicação de crime, assim como Deiziane. Menina, que história babadeira! Que história é essa? Agora, outra, leva uma peia, leva uma pancada do marido e em vez de se separar do marido, vai junto com ele fazer uma tramóia pra enganar o trabalho. Por que as pessoas são assim, né, gente? Por que a pessoa está desempregada? Olha só, a pessoa está desempregada, está sem trabalho, doido pra arrumar um emprego. Arruma um emprego no distrito, que você sabe que paga direitinho, tem lá os auxílios lá de médico, tudo isso. E não satisfeito, porque o dinheiro não está dando, 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 não tem educação financeira pra poder lidar com o dinheiro. marma, faz uma armação com a mulher, que foi defendida pelo irmão pra poder enganar a empresa, enganar o INSS, porque isso aí vai pro INSS, enganar o INSS. O que que é isso? No fim das contas, quem se deu mal foi ele, porque foi esfaqueado, porque estava agredindo a mulher, a mulher foi presa também, e o irmão que tentou defender a irmã, porque a gente sabe que o irmão fica doido, pode não prestar pra nada, mas quando pega um parente, sofrendo uma ameaça, fica doido, né? E aí a gente vê o cara, olha aí, coitado, no depoimento dele, ele disse, gente, eu vi ainda no Namira hoje cedo, ele falou, ele é muito maior do que ela, ele estava batendo nela, eu não tinha condições, eu vi que ele estava agredindo a minha irmã, eu fui pra cima mesmo pra tentar defender. Coitado, e não sabia que, infelizmente, a irmã estava também com a cabeça perdida da história. Foi preso os dois, viu? Casar o menino, e segundo o delegado Moza, vai ser liberado o irmão, porque o irmão foi na legítima defesa de terceiros, né? Legítima defesa de terceiros. Olha só essa história que eu vou dizer pra você, que se não fosse triste, seria cômica. Presta atenção. Um homem foi ao dentista pra poder arrancar um dente que estava doendo lá, estava lá doendo o dente lá do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo. Aí, tudo bem. Só que o problema é que a doutora arrancou o outro dente. Quer saber melhor como é que foi essa história? Vanderlei Modesto arrancou o dente errado, arrancou o dente do lado direito, em vez de arrancar o dente do lado esquerdo. Acreditem. Vanderlei Modesto, me conta essa história. Com imagens de Vinícius Modesto, a reportagem de Vanderlei Modesto, gente, só eu voltar a fazer matéria de polícia, essas coisas acontecem. É só comigo. Nós estamos diante de um caso que se não fosse cômico, era trágico. Esse rapaz que está aqui, o Kleber de Vasconcelos dos Santos, de 33 anos de idade, e aí começou a ter dor de dente. E foi procurar uma dentista popular, que não sabe nem se é dentista mesmo, que ela está pinada, ela está de Denise, que mora lá no bairro. E aí, se apresenta como dentista, ele foi arrancar um dente. O que aconteceu? O rapaz foi arrancar o dente, ela arrancou o meu dente errado aí. Como é que é, rapaz? Eu fui avaliar o dente lá, que o prefeiteiro me botou lá dentro lá. Aí, ela avaliou o meu dente, tudinho direitinho. Na hora de arrancar? Na hora de arrancar, arrancou o dente errado, né? Que era o ciso, ela arrancou o dente da frente. Qual foi o dente que ela arrancou na frente? Ela arrancou esse aí. Esse aqui. Mas agora ele vai registrar a queixa, que segundo informações, não é a primeira pessoa que vem aqui registrar a queixa contra essa dentista. Vamos lá, então. Gente, é o acidente. O cara vai arrancar o dente. E o dentista vai arrancar o dente errado e o cara vem registrar a queixa aqui na delegacia. Me diz uma coisa, essas coisas acontecem todo dia ou como é que é isso para acontecer? É difícil. E a senhora também está rindo aqui, né? É, eu estou rindo. O meu caso ainda é mais sério. Meu Deus do céu, hein? Porque é de hoje que essa população é falada. Aquela dali é uma também. que uma sexta-feira o doutor lá arrancou o dente errado do outro lado, deu maior confusão lá. Deu até polícia lá na frente lá. Eu vou agora conversar com o doutor Pablo Giovanni, que é o delegado titular aqui. Isso aí parece brincadeira, mas é sério, gente. O dente aí arrancar errado e o cara está com dor de dente, ele continua com dor de dente. Eu como profissional e o delegado também, mas a gente, desculpa o riso, mas é porque uma situação dessa causa espanto e ao mesmo tempo é cômico, né? Delegado, o Kleber, de vários conselhos dos santos, foi arrancar um dente ali no Armando Mendes e, por incrível que pareça, a dentista arrancou o dente errado, né? Então ele está aí para prestar queixa. Esse crime, que crime é esse, delegado? Realmente um fato que aparentemente parece ser engraçado, mas é algo sério, né? Já que ocorreu a extração de um dente de um adulto, esse dente só terá condição de ser recomposto mediante um implante. Como foi extraído um dente errado, a dentista ou a profissional, não sei exatamente se trata-se de uma dentista ou de um prático, ela vai responder pelo delito de lesão corporal. Tá certo. As imagens são de Vinícius Modesto, é a portada de Vanderlei Modesto. Cara, o programa agora. O doutor Pablo ainda tentou segurar até o fim para não rir também. Não, gente, é assim, vamos tirar a brincadeira. Primeiro tem que ver se realmente nós estamos falando de uma dentista, né? Porque, ou não sei o que pode ter acontecido, será que ela é uma técnica de alguma outra coisa? O que será que é? Será que ela é protética? Sabe? Será que ela é auxiliar de consultório dentário, uma ACD, né? Uma auxiliar de consultório dentário. Tem que saber. Porque é um absurdo a dentista errar o dente. Meu Deus, o que foi isso que acabou? Arrancaram teu dente também foi ricado. Arrancaram o dente do ricado. Não, é um absurdo a gente ver isso. Agora ela vai responder por lesão corporal, vai ter que fazer o implante no dente certo e arrancar, é claro que ele não vai querer mais arrancar com ela, né? Mas ela, no mínimo, pode aí ser obrigada a repor o dente por meio de um implante. Agora nós ainda não conseguimos encontrar a doutora Denise, que é a dentista que ele está referindo, né? Que o rapaz está referindo. E a delegacia também não a encontrou ainda. Mas vamos esperar aí para que ela seja identificada e que ela explique o que foi que aconteceu. Bom homem de trabalho, sabe, muito cansada, se a senhora está assistindo, se a doutora Denise ou alguém que conheça aí, a doutora Denise, está assistindo o programa e conhece esse rapaz, corra na delegacia que para a senhora receber a intimação, está faltando pouco, viu? 11 horas e 44 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa. Que história é essa, né? É igual a história que a gente viu uma vez nos hospitais da cidade, não vou dizer qual foi porque eu não tenho certeza, que a pessoa chegou lá para operar um joelho, quando o médico viu, operou o outro. O joelho bom, operou o joelho bom, operou o joelho bom e saiu com o joelho ruim. E o que é pior, voltou para casa com o joelho ruim porque se já foi difícil operar o joelho bom, imagina o ruim. O Chicão está dizendo que quem operou o joelho bom aqui ficou com o ruim foi o Vitor Gouveia. O Chicão está dizendo. Vamos lá, gente, você que tem do outro lado. Tem uma jovem que está desaparecida desde o dia de ontem. Ela saiu para ir para a escola e não retornou mais. Você está acompanhando aí as imagens dela? Eu pedi para a Vanessa identificar aqui, né Vanessa? Cadê Vanessa? Cadê Vanessa? Ela desapareceu, ela mora lá na rua Novo Canto, número 65, colônia Antônio Aleixo. Antônio Aleixo estuda na escola Violeta de Matos Areosa. Qualquer informação, ligar para 929-9503-6784. Ela está desaparecida desde o dia 12, 12 de fevereiro. Hoje é dia 14 e ela até agora não apareceu. A família está desesperada. O jovem desapareceu depois de sair para ir à escola na colônia Antônio Aleixo e não voltou mais. Acabou de aparecer. E tem outra também que é a Aderlane Pimentel da Silva, de 23 anos. Cadê a imagem da Aderlane? Ela desapareceu desde o dia 8 de fevereiro, dessa vez no bairro João Paulo II, na zona leste de Manaus. Segundo a irmã dela, a Aderlane disse que ia ao médico. Ela chegou a sair, mas nunca chegou até o postório e também não voltou para casa. Quem reconhecer a foto da Aderlane, é essa imagem que você está vendo agora. Entre em contato pelo 991-97-92-29. 991-97-92-29. Está aí as duas desaparecidas. Se você também não conseguiu pegar o telefone, os telefones das famílias, e viu essas duas jovens, entre em contato conosco pelos nossos telefones que você já conhece de có e salteado. 3307-39-51. 3307-39-52. Olha só que a gente vai trazer agora os motoristas que fazem serviço de táxi intermunicipal, que vão para Manacapuru, Iranduba, Itacoatiara, presidente Figueiredo. Fizeram uma manifestação hoje cedo, fecharam a ponte Rio Negro. Eles pedem regularização junto ao órgão responsável pela fiscalização da categoria, a Arsan. Quem foi lá conferir entre os detalhes foi Juliano Couto. Olá, Márcia. É isso mesmo. Cerca de 200 carros fazem esse trajeto aqui na ponte Rio Negro. A gente vai conversar agora com o Delfino, o Roberto Delfino, ele é presidente da associação Rádio Táxi Rio Negro, que faz esse trabalho, ponte Rio Negro, que faz esse trabalho aí de ir para Manacapuru, né? Sim. Como é que está essa situação? Hoje vocês estão com uma dificuldade em relação a esse cadastro na Arsan, seria isso? Sim. Bom dia a todos, né? Agradeço a Deus o meu lugar. Agradeço vocês aqui, a imprensa, o pessoal da polícia aqui que está nos ajudando. E a gente está com, eu não falo nem problema, foi uma data que foi dada, só que essa data não está sendo cumprida. E hoje, pelo amanhecer do dia, a gente teve uma notícia que a gente não pode ir e nem vir a Manacapuru, os táxis de Manaus, ok? Porque tem um selo aí, mas só que deram esse prazo para a gente colocar esse selo até dia 4 de março, entendeu? E a gente está dentro do prazo. Então, depois do dia 4, que eu esperava que aquela pessoa que não conseguisse o selo não pudesse fazer esse tipo de trabalho. O Eduardo Nascimento, ele é presidente de uma outra associação, que é da Associação Metropolitana, que faz o trabalho indo para a Iranduba. E aí vocês também tiveram esse problema hoje cedo e também resolveram parar aqui no início da ponte. Sim, a nossa parada na cabeça da ponte é para chamar a atenção das autoridades, como a Arsan, né? E os órgãos públicos e o governo do Estado. Porque nós trabalhamos para o governo do Estado, porque nós queremos realmente essa mudança. E não é a Arsan, né? Que vai tirar o direito de ir e vir, né? De todos esses pais de família que dependem disso aqui para viver. Tá certo. A gente vai falar então aqui com o Paulo Vitor, que ele é advogado da Arsan, que apresenta aí a parte jurídica do órgão. A gente tem essa situação, mas primeiramente, o que significa esse cadastro? Eles realmente precisam dessa autorização para fazer esse trabalho até Manacapuru, até Iranduba? A legislação estadual do transporte intermunicipal, ela atribui a competência à Arsan de ter esse controle. Então, todo veículo que faz o transporte intermunicipal de passageiros, ele precisa ter o cadastro na Arsan. Então, vai ser feito esse cadastro com cada um deles, então? O que acontece? Esse cadastro sempre existiu. Só que há documentos a mais exigidos por parte da Arsan, por força de regulamento federal, por lei estadual e até municipal. E alguns taxistas não se enquadram dentro dessas exigências. O que a Arsan fez? Ela iniciou um procedimento extraordinário, dando uma autorização precária até que esses taxistas alcançassem essa documentação faltante. E, mediante a apresentação dessa autorização precária, eles podem circular normalmente. O que houve, mais ou menos, aqui, no meu entender, foi um conflito de falta de informação, que não foi passado para eles. Mas isso já foi solucionado, nós conversamos aqui. Tá certo, então, muito obrigado pelas informações. Então, os taxistas vão ter aí 90 dias para regularizar a sua situação, mas fica, então, liberada a ponte Rio Negro para que eles possam fazer esse trabalho. Tanto para Iranduba, quanto para Manacapuru. Volto com você aí no estúdio. 11 horas e 50 minutos. Vamos lá, você que tem doutorado. Tem ligação do telespectador na tela do programa. Na tela não, na linha, né? Na linha não, na tela não, na linha. Tem ligação do nosso telespectador na linha do programa. Quem tá falando comigo aí, de onde é que fala? Alô? Alô! Olá, tudo bem? Quem tá falando? É a Conceição. Oi, Conceição. Fala de onde, Conceição? Fala aqui do Aleixo, da Rua Pires do Rio. Do Aleixo? É, Pires do Rio. Não entendi o bairro, não entendi o lugar. É, aqui no Aleixo, na Rua Pires do Rio. Ah, Rua Filhos do Rio. Isso. Ok, o que tá acontecendo aí, dona Conceição? Não tá acontecendo nada. Cara, eu só liguei pra lhe parabenizar que você é uma moça excelente. Você ficou com o número zero. Você vai me ter mais do que ele. Uma mulher linda. Graças a Deus. Obrigada. Admiro muito você, tá? Você é um exemplo de mulher. Muito obrigada. Se ela não sabe como acalenta o meu coração isso. É pra isso que a gente trabalha todos os dias. Pra poder inspirar as pessoas, viu? Oxa. E ó, eu queria lhe pedir um favor. Você manda para o jornalista vir pra cá, aquele que dá premiação. Aqui na Rua Pires do Rio. O Emerson. É, o Emerson, eu fiz primeiro, que eu quero ganhar pelo menos um ventilador dele. Seu pedido é uma ordem. Produção, Rua Filhos do Rio, no Aleixo. Procurar a dona Conceição pra fazer na minha casa agora. Obrigada, viu, dona Conceição? Vamos lá, cadê? Cadê o meu fã número um aqui? Ô, meu Deus do céu. Traga aqui pra eu dar uma mordida nele. Traga. Mas eu não vou tirar o pedaço, não. Vou só fazer daquela mordida. O Henry tem oito meses, tá assistindo, gente, o programa, meu Deus do céu. Eu acho, Vã, que eles colocaram aquele carrinho ali pra fazer o H do Henry. Né? Olha, o cenário, o cenário, né? Obrigada, Henry. Um grande beijo. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada pela audiência, Henry. E você continua mandando sua foto. Continua mandando seu vídeo pro nosso WhatsApp 993276649. Atenção, hein? Nós trouxemos agora há pouco ali a paralisação, a manifestação pacífica dos taxistas que fazem as rotas intermunicipais. Pois é, hoje cedo também teve manifestação dos vigilantes. E essa manifestação que foi anunciada desde a semana passada é pra reivindicar das empresas, reajuste salarial e outros benefícios. Foi às nove horas. Às nove horas seguiram para os bancos da cidade pra tentar convencer outros vigilantes a não parar o serviço, né? Pra poderes fazerem greve. Que essa é a intenção desde o início, pra poder recuperar ali os benefícios trabalhistas. Gabriela Moreno fez e vai trazer as informações pra gente. É isso mesmo, a manifestação aqui na Praça da Polícia, no centro de Manaus, iniciou logo nas primeiras horas da manhã. Foi por volta das seis horas. E a ideia dessa manifestação é tentar convencer os vigilantes em serviço a paralisarem as atividades. Olha só, a última greve da categoria foi em 2013, por conta do cumprimento da lei que garantiu o pagamento de 30% de periculosidade dos vigilantes do Brasil. Dessa vez eles reivindicam reajuste de salário, reajuste do ticket alimentação, diminuição no valor do vale transporte, que eles pagam de 6% e querem diminuir para 3%. Manutenção do plano de saúde e volta do feriado de 100%. A gente observou aqui que a Polícia Militar esteve presente no local e os agentes de trânsito do Manaus trans também, para orientar os condutores que passaram por aqui na via. 11 horas e 53 minutos, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, parece que já são 11 ou 12, diretor. 11 agências, 12 agências bancárias que já estão com os serviços paralisados por falta de agentes de vigilância, agentes armados de vigilância. Olha só a situação. Tudo porque eles estão pedindo reajuste, estão pedindo suas verbas trabalhistas e ninguém senta para fazer um acordo. Na semana passada, até o início dessa semana, eles já vêm noticiando, já vêm conversando. O Sindicato dos Patronos também já se reuniu com eles para poder saber como é que vai coordenar essa negociação. Lembrando que na semana passada, quando eles começaram a fazer as manifestações, eles avisaram que todos os tribunais já estavam notificados da paralisação de hoje. Inclusive, esse foi um dos meus questionamentos. Falei ao telefone com o presidente do Sindivan, se eu não me engano, e ele disse que já tinha avisado a todos os órgãos que de direito são obrigatórios para que se possa fazer uma paralisação. A OAB disse que vai entrar em contato com esses órgãos para saber se essa paralisação foi legítima, se ela é legítima ou não. São 11 horas e 56 minutos. Como que pode, né? Tem uma vez que a gente ouviu aqui, eu vi circulando aí pelas redes sociais, que a pessoa compra um apartamento de um milhão, mas na hora de pagar o serviço do pintor, não quer pagar o serviço do pintor e um serviço justo. Compra um apartamento de um milhão, mas quando é para pagar 900 reais, mil reais no serviço do pintor, não quer pagar. Tem empresa de vigilância, está lá com o seu carrão, mas para melhorar o salário dos colaboradores, que é a essência da empresa, ninguém quer melhorar o salário. 11 horas e 55 minutos, o Sr. Francisco está na linha para falar com a gente. Você sabe que quando você liga para cá, eu paro tudo para falar com você. Alô, Sr. Francisco. Alô, mãe. Tudo bem com o senhor? Tudo ok, mãe. Eu sou teu pai, mãe. O diretor está dizendo que eu me pedi. Eu sou teu pai, Márcio. Obrigada, Sr. Francisco. O coração explode para o senhor. Sabe como é o meu apelido, Márcio? Oi? Sabe como é o meu apelido aqui no bairro Santo Inês? Bairro Santo Inês? O que é que está faltando? O meu apelido é Mucura. O seu apelido é Mucura? Isso. Não, o senhor não pode ter esse apelido, porque esse é o meu apelido. Esse é o meu apelido entre as amigas ali, que me chamam de Mucura também. Também chamam o senhor de Mucura? O bairro está ótimo. O bairro está bom aí? Está ótimo. Está ótimo. Graças a Deus, que boa notícia. Então não está ótimo. Está azedo. Não está ótimo, não. Está azedo. Sr. Francisco, obrigada pela ligação. Produção, fala com o Sr. Francisco para poder fazer uma reportagem lá no Sr. Francisco. Está cheio de buraco a rua. Então o Sr. Francisco está ligando para a gente. É fã do programa, Sr. Francisco. Mucura. Mucura, está me ouvindo, Mucura? Vocês já tiraram o Sr. Francisco? Já ouviu falar com a Mucura? E me deixaram falar? Ketlyn Oliveira está ligada comigo lá pelo Facebook. Um grande beijo, Ketlyn. Carol Mendes também está ligada pelo Facebook. Muito obrigada. E a Carol está pedindo beijo para os filhos. Luane e Vitor são os filhos da Carol. Adriane Souza. Um grande beijo, Adriane Souza. Mandou um vídeo com a situação... A Adriane está dizendo aqui no Facebook, mandou um vídeo com a situação do Ouro Verde. Vamos já lá no WhatsApp para poder olhar, tá, Adriane? Não fica preocupado não, que a gente vai olhar tudo, viu? Sr. Francisco, muito obrigada. Acabei de falar com ele. São 11 horas e 58 minutos. Vamos embora fazer o sorteio. Não, vou falar do sorteio. Vou fazer o sorteio. Vem comigo, vem comigo, vem comigo aqui devagarzinho. Calma que tem prêmio. Espera aí, espera aí, que eu estou quase chegando, estou quase chegando. Olha aqui. Minha gente, olha o monte de ingresso que eu tenho aqui na mão. Olha aqui, ó. Front Stage vai ter premiação. Hoje à noite é nossa. Está aqui, ó. Premiação de sorteio com o Jeito Moleque. Lembrando que nós vamos sortear isso aqui hoje no programa, mas tem sorteio também. Quer que eu mostre aqui? Para quem que eu mostre? Tem que acessar também Instagram e Facebook, porque também haverá sorteio de ingressos lá do Jeito Moleque no Instagram e no Facebook do nosso Agora, da TV em Tempo, ou melhor, da TV em Tempo, tá? Esse aqui é para a gente, tá? Para quem está assistindo o programa da comunidade. Um, dois, três pares de ingressos para o Jeito Moleque. Atenção. Tem sorteio também no Instagram e no Facebook. Corre lá o pessoal que está ligado comigo aqui no Facebook. Abre uma outra aba, não sei se dá para fazer isso. Vai lá no Facebook da TV em Tempo e fica ligado que vai ter sorteio logo depois de acabar o programa. E vai ter sorteio também no Instagram e vai ser ao vivo. Tem ingresso lá, tem ingresso acolá e tem ingresso aqui. Fica ligado. Aqui tem três pares de ingressos, tá bom? Então, Jeito Moleque, que vai acontecer no dia 17 de fevereiro. Vai ser no domingo, a partir das 4 horas da tarde. Lá no Tropical Hotel, tá bom? Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Ligou pelo WhatsApp, diretor? Ah, WhatsApp. Ah, ok. Vai lá, mostra para mim. Por favor, faça uma reportagem sobre o transformador na comunidade Mundo Novo. As ruas 16, 17 e 18 estão sem luz. Não aguentam mais as constantes quedas de energia. Chega a queimar ar-condicionado, geladeira, eletrodomésticos, pelo amor de Deus, peçam para trocar o transformador. Se não trocar, a gente vai fazer a reportagem de produção. Todo dia eu estou dando cinco pautas para vocês, hein, produção? Estou batendo a minha meta aqui de trazer pauta para vocês. Está aqui mais uma pauta para vocês fazerem a reportagem transformador lá no Mundo Novo, comunidade Mundo Novo. Ruas 16, 17 e 18. E olha, está queimando o ar-condicionado, está queimando a geladeira, já vai guardando as notas fiscais para entrar com a ação contra a Eletrobras Amazonas Energia. Não sei nem se é esse mais o nome da concessionária, que é tanta concessionária que eu vou te contar. Letícia, vamos trabalhar, Letícia. Vem cá. Vem cá, Letícia. Letícia, o que foi isso? Sumiu a esfirra de banana com chocolate. Olha, é sério? Sumiu? Chama todo mundo para ligar para cá, para participar e ganhar o super kit. A gente vai para o intervalo. Liga para cá. Liga para cá, esfirra mania, a melhor de Manaus. Não diga alô, diga lanche esfirra mania, a melhor de Manaus. Você vai ligar para o 3307-3950. O quê? Repita. 3307-3950. A gente vai para o intervalo para eu... O quê? Repita. Já, já, repeti. Não vou repetir, não, tá? Que eu sou para palhaça, tá, Ricardo? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até tu está rindo, né, Letícia? Daqui a pouco eu vou experimentar a outra esfirra. A esfirra de chocolate com banana sumiu, gente. Aperta o ensino aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí